E aí, como funciona essa metodologia ágil de desenvolvimento de software? Negócio e TI trabalham juntos. E trabalham juntos em ciclos contínuos. Não existe aquele momento em que você vai receber um briefing, ou fazer um briefing, na verdade, para uma área de tecnologia, e depois, lá na frente, você espera uma entrega simplesmente. Esse diagrama mostra um pouco como os times de tecnologia funcionam em interação com os times de negócio e com o próprio software em produção. Diferente de você ter quatro, cinco meses de programação, e lá na frente você tem, nossa, agora o meu site tem determinada feature adicional, eu faço pequenas entregas em ciclos normalmente de 15 ou 21 dias. Cada ciclo desse na metodologia ágil é chamado de sprint. E dentro desse sprint, dentro desse ciclo, que a gente vai ver um pouco em zoom agora, o próprio requisitante da área de negócio está lá, ele participa desse momento. Ele tem que brifar, ele tem que ajudar a brifar a tecnologia. Ele ouve perguntas da tecnologia. E o que é mais incrível, gente, com praticamente 10 anos de experiência nessas metodologias, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o time de tecnologia que você tem trabalhando para você, te desenvolvendo features para potencializar o teu negócio, acaba fazendo perguntas que nem você tinha pensado. Acaba te dando orientações ou visibilidade sobre pontos que você pode ganhar velocidade mais rápido daquilo que você imaginava. Então, ao final desse ciclo de duas semanas, você gera um incremento de fato de valor com a participação do negócio. Ao final desse ciclo, você da área de negócio, seja do financeiro, seja da operação, da logística, como o Marco estava falando de manhã, você vai ver a evolução do software e vai falar, olha, legal, isso atende. Ou então você vai chegar lá e falar, gente, isso atende, só que eu acabei de receber aqui um e-mail do meu departamento jurídico dizendo que a legislação do Paraná mudou. Então, para o Paraná, eu preciso que seja diferente aqui. A geração da nota fiscal, ou sei lá eu. E o que acaba acontecendo é que, no próximo ciclo de duas semanas, isso já consegue ser acolhido pelo teu time de tecnologia e ser entregue de uma maneira rápida. Isso gera uma aproximação, gente, da tecnologia com as áreas de negócio. Porque a tecnologia no e-commerce também é um negócio. Um negócio digital não opera sem tecnologia. E como funciona esse loop contínuo? Tudo começa numa cerimônia de planejamento. Essa cerimônia de planejamento, a gente fala de cerimônia, é uma reunião, é um bate-papo. É esse bate-papo de planejamento, em que o time de tecnologia se reúne com um representante da área de negócio. Esse representante da área de negócio, então, explica as demandas que a gente vai conseguir absorver nesse ciclo, nesse loop aqui, de 15 dias. Aqui, então, acontece esse ciclo de desenvolvimento. Eu tenho aqui, no meio desse ciclo de desenvolvimento, eu já tenho um planejamento, uma estimativa do que vai acontecer no próximo, para já começar a ganhar visibilidade do que vai acontecer ali. E quando eu encerro esse ciclo, eu já entrego software em produção para o usuário final. Software em produção para o usuário final significa valor para o negócio. O que também é importante aqui de entender, gente, é que nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter aqui... Opa! Nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter uma retrospectiva, uma validação daquilo que foi entregue. Eu vou avaliar o primeiro ciclo de entrega e eu vou olhar ali no meu BI e ver se aquilo está revertendo, de fato, o resultado que eu esperava. Eu, como negócio. Então, olha como você passa a ter uma possibilidade de responder mais rápido. Você faz o seu planejamento, você entende que o seu usuário eventualmente vai agir para determinado lado. Poxa vida, agora eu quero aumentar o destaque, por exemplo, de determinada categoria na minha homepage. Eu quero, eventualmente, eu quero trabalhar com uma modalidade diferente de frete. Você coloca isso em produção, sente os números funcionando, sente o seu usuário, de fato, respondendo a você. Você, então... Opa! Perdão. Você avalia e, eventualmente, tem tempo de replanejar. Gente, não deu muito certo aquela mudança. A gente vai precisar refazer. Então, daí vem a flexibilidade da metodologia ágil. Daí vem um fato que, em gestão, e é por isso que eu acredito que o ágil faz com que uma metodologia que ela nasceu na área de tecnologia, ela consiga extrapolar as fronteiras da tecnologia e ir para a gestão, de fato, o ágil faz com que a melhoria contínua, o tal do PDCA, o tal do Kaizen, que a gente tanto ouve falar em gestão, ele deixa de ser um discurso. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu aplico isso no meu dia a dia. Outra coisa que acontece, gente, é o seguinte. Nas metodologias ágeis, cada vez que o time vai estimar um determinado esforço, uma determinada feature que eles vão ter que construir naquelas duas semanas, eles usam ali uma régua de complexidade. E o time só aceita, só entende que é possível entregar um determinado número de pontos aí, dentro de uma escala chamada escala de Fibonacci. Isso são detalhes, no final da apresentação até vou deixar aí os contatos também. Quem quiser entrar em contato, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a cada interação, a cada loop daqueles, a minha área de negócio entende a minha capacidade de entrega e a relação começa a ficar mais transparente. TI não passa a ser mais... Putz, esse cara está me enganando. Ele está falando da rebimboca da parafuseta. Não. Você começa também a entender um pouco mais a dinâmica da área de tecnologia. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas como uma demanda é estimada, ela é sempre feita de uma forma consensual. E aí você chega a um valor de uma pequena evolução para o seu site, para a sua plataforma, para o seu WMS, para o seu sistema de Smart Forecasting. Enfim, você consegue entender o valor de cada tijolinho. Isso também facilita, né, gente? A gente até entender, começar a entender o ROI de TI diante de um negócio. E aí eu começo a entender também os diversos tijolinhos, ou as diversas entregas que TI está fazendo para mim. Agora, aí é que chega o pulo do gato. No planejamento antigo, no modelo clássico de gestão, eu quero ver tudo o que eu vou fazer no próximo ano, nos próximos dois, nos próximos três. Do ponto de vista estratégico, também como o Marco falou de manhã, faz sentido eu enxergar. Agora, quando eu parto para o tático, quando eu parto para aquilo que eu preciso na operação do meu site fazer virar e fazer acontecer, eu não preciso de uma visibilidade tão grande. Eu não preciso ser como o carro da direita ali, eu posso ser como o carro da esquerda. Eu enxergo só o que está realmente mais próximo de mim e ataco aquilo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.